Ah, só faltou um granito ainda. Será que eu quero ter tempo de encomendar? Não, não, não. É bom fazer, caro só, viu? Mas é, de vez em quando é bom comer um temperinho diferente, viu? Ah, ah. Diga lá. Ah, totalmente. Quero diferenciar a programação, o nome do nosso amigo, um ano difícil, que é o primeiro sabedoria, que é o vizinho, que é o caramelo. Então se funcionou, o clima, uma semana que eu somente arimina. E a gente se troca, e que é aqui, e que vai sair muito longe, a gente se torna. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não é que eu já, a gente, eu que a gente se tornou. E que eu fôlei, Obrigado. Obrigado. Está certo. Aqui ele, seu abraço. Obrigado. Obrigado.